Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Em a costa da cidade do Cabo, na África do Sul, já foi lar de muitos tubarões brancos, mas o cenário mudou consideravelmente nos últimos tempos. De acordo com o governo da cidade, que está trabalhando em conjunto com o programa local Sarkis Potter, os grandes tubarões brancos desapareceram completamente de falso e bairro nos últimos 18 meses. Os Sarkis Potters registraram um declínio significativo na atividade dos tubarões brancos ao longo da costa, e em Céu Island nos últimos dois anos, disse a Sarkis Potters, Organização de Pesquisa e Segurança em Tubarões da Cidade do Cabo, em comunicado no Facebook. Pesquisadores registraram, entre 2010 e 2016, uma média de 205 avistamentos de grandes tubarões brancos por ano em torno de Falcibae, uma bacia de 28 quilômetros de largura localizada no sudoeste da África do Sul, próxima à Cidade do Cabo. Em 2018, o número caiu para 50, é, neste ano, ainda não houve um avistamento confirmado. O ecossistema em risco do desaparecimento dos tubarões brancos da região, não é um problema só para essa espécie, mas para todo o ecossistema de Falcibae. Como predadores, eles auxiliam no controle da densidade das presas e restringem os predadores menores. Além disso, os animais são um grande atrativo para o turismo local. Um arco-íris duplo sobre a vila de Simonstown, em Falcibae, na África do Sul. Fonte Cate Witters-Clarke barra Sutterstock Embora a razão exata para isso não seja clara, a chegada de um ecótipo específico de orca, que antecede os tubarões, parece ter tido um efeito significativo na distribuição de tubarões brancos em nossa área, explicaram os pesquisadores em comunicado. Entretanto, no ano passado houve um grupo de pesquisadores locais de tubarões, que deram outra explicação para o sumiço dos tubarões brancos. A sobrepesca Em entrevista ao Yolian Viron Mente 360, a revista ambiental da Universidade de Iali, eles afirmaram a suspeita, de que os pescadores poderiam estar ilegalmente fisgando e matando jovens tubarões brancos. A mudança climática e mudanças ambientais, também podem ter influenciado no desaparecimento desses predadores da região. Pode haver alguma mudança no ambiente, disse Meade Enkord, diretora fundadora da South African Sarc Conservancy, em agosto de 2018 ao Yolian Viron Mente 360. Nós não temos certeza, e estamos à beira de possíveis grandes mudanças climáticas. Poucos cientistas estão preparados, para dizer algo conclusivo ainda. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto